Música Cerca de 300 atletas divididos pelas provas de 25, 40 e 70 km fizeram as delícias de muitos espectadores que se deslocaram à freguesia da Conceição de Faro para acompanharem a segunda prova da Taça Regional do Algarve de Maratonas BTT XCM disputada no passado domingo naquela freguesia farense. Os atletas Algarveus Marco Fernandes e Celina Carpinteiro triunfaram na classe elite masculina e feminina. Com o percurso de 70 km, Marco Fernandes do clube BTT da Conceição de Faro com 2 horas 54 minutos e 39 segundos venceu deixando dois corredores do BTT Olé BPI Bruno Rosa 2 horas 58 minutos e 40 segundos e Hernani Silva 3 horas 9 minutos e 56 segundos no segundo e terceiro lugares. Na prova feminina, Celina Carpinteiro completou a prova com o tempo de 3 horas 26 minutos e 29 segundos batendo Irina Coelho do Free Bike Bike Clube Sombrares e Andréia Martins Clube Xelbe, segundas e terceiras classificadas. Nos outros calões triunfaram em veteranas Elisete Souza do Clube Xelbe, em veteranos A Valério Ferreira, em veteranos B Jean Rita e em veteranos C Adelino Cruz, todos eles do clube BTT Olé BPI. Em termos coletivos, a vitória do BTT Olé BPI com 3 pontos seguidos do clube BTT Conceição de Faro 5 e do clube Xelbe 8. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uma prova contante para o regional era importante um bom resultado aqui em casa para divulgar os patrocinadores, o clube e acho que esse objetivo foi cumprido. O curso era duro, estava em calor, era exigente e não foi fácil, mas felizmente conseguimos cumprir com os objetivos. Marco, objetivos daqui para a frente? Manter a liderança na Taça do Algarve que já a tinha, se possível reforçar a liderança e vamos ver agora, restando as provas, temos agora muitas provas de seguida. Vamos ver como é que nos vamos defender, se possível alargar a vantagem. Estivemos também à conversa com Vitorino Inácio, presidente da Casa do Povo da Conceição de Faro. É saudável, é agradável esta freguesia ter este movimento, porque em tempos já passados, esta freguesia estava amorfa, moribunda, não havia nada de eventos, espetáculos e ultimamente tem-se criado várias atividades. Também com José António, presidente da Junta de Freguesia da Conceição de Faro. Temos aqui este clube BTT que com pouco tempo de existência e que nos está a mostrar uma grande capacidade com uma prova hoje com os 300 e tal atletas, uma grande capacidade, uma boa organização em que para nós a freguesia da condição, eu como presidente e todo o executivo, estamos muito satisfeitos e vamos continuar a dar todo o apoio para que este clube mantenha-se e continue ainda com mais força, porque isto é um bem-aja para a nossa freguesia e para a nossa cidade de Faro, para o nosso concelho. A Mais Algar falou com o Macario Correia, presidente da Câmara Municipal de Faro, que se mostrava satisfeito pela organização do clube BTT da Conceição de Faro. A Conceição de Faro, através de um clube criado há pouco tempo, mas com muita dinâmica, com muita gente cheia de garra e de boa organização, tem trazido aqui grandes eventos, o que faz com que a Conceição de Faro seja já um marco do BTT à escala regional, com muitos eventos que já se realizaram e muitos mais que estão previstos. E portanto estamos de parabéns, obviamente, por este acontecimento, que correu bem, com muitas centenas de atletas e aparentemente com uma boa disputa, com uma boa competição. E por último falámos com Sérgio Correia, da organização que nos fez o balanço da prova. Isto é o exemplo da festa do BTT. Portanto, quem participa no BTT gosta do convívio e a grande característica desta modalidade é precisamente essa. É as pessoas se divertirem, as pessoas conviverem, as pessoas curtirem os trilhos, como o nosso atleta Marco Fernandes costuma dizer. É as pessoas valorizarem a natureza, é as pessoas fazerem a prática desportiva. Portanto, esse é o nosso lema, é o lema da Associação Clube BCF, que é o Clube BTT da Conceição de Faro. Portanto, nós queremos que as pessoas se divirtam a andar de bicicleta. A vertente competitiva também é importante, nós hoje ficamos em segundo lugar, também foi muito importante para nós. Temos a agradecer todo o empenho da AFESA, que foram incansáveis, fizeram uma organização de segurança muito interessante e importante. E estavam no terreno, estavam em sintonia e foram bastante rápidos. E temos também a agradecer a Mais Algarve pela grande colaboração, pelo speaker e por nos ter dado um apoio que nós agradecemos sinceramente. às entidades, à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal de Faro, à GNR, que foi importante também na ajuda, e a todos os colaboradores, à Aldeia da Conceição, que em peso colaborou, disponibilizou as suas ruas, tiveram que tirar os carros para longe. Portanto, nós mandamos aqui um agradecimento muito especial a todos os farenses e a todos os algarvios que participaram nesta prova. E a todos os algarvios que participaram nesta prova. Mais Algarve Do sota-vento ao barla-vento O Algarve no mundo O Algarve O Algarve O Algarve O Algarve O Algarve O Algarve